Eu tenho recebido muita dúvida de vocês de se dá pra você fazer a lei da atração para outra pessoa, pra conquistar outra pessoa, pra mudar hábitos dessa pessoa, pra que essa pessoa haja conforme você quer, para o seu namorado, seu esposo, seus filhos conquistarem tal coisa ou mudarem tal coisa, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu sou a Letícia Fagundi, seja muito bem-vinda ao meu canal, e se você já me acompanha aqui, você sabe que eu falo aquilo que eu realmente penso, que eu não fico escondendo coisas de vocês, nem maquiando a verdade só pra ficar ganhando like, ou pra vocês... Enfim, pra deixar ali uma verdade maquiada mesmo, pra fazer vocês se sentirem melhores, nem nada assim. Eu busco realmente ser transparente com vocês, falar aquilo que eu realmente penso, mostrar pra vocês aquilo que eu estudo, tentar ensinar o pouquinho que eu sei da melhor forma possível, e com esse vídeo não vai ser diferente. Eu sei que esse é um assunto polêmico, eu tenho recebido muita, muita pergunta de vocês, realmente, porque vocês querem fazer a lei da atração pro esposo, querem fazer pros filhos, querem fazer pro namorado, querem mudar tal coisa, querem... Enfim. Gente, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que cada pessoa está aqui na Terra por um porquê, por um motivo, nada acontece por acaso, não são coisas assim, ó, é do além, que chegam na sua vida e que acontecem. As características que você tem hoje, que seu esposo tem hoje, que seu namorado tem hoje, que seus pais têm hoje, elas são características dessas pessoas por algum motivo. As crenças dessa pessoa, a forma como essa pessoa vê o mundo, os padrões de pensamento dessa pessoa, eles existem com base nas experiências dela, com base na vida que ela levou, com base nas coisas que ela aprendeu, com base nas coisas que ela não conseguiu aprender, e cada um está aqui pra evoluir. E quando você interfere nos acontecimentos da vida dessa pessoa, quando você interfere no que essa pessoa está fazendo e como ela está reagindo, você também interfere no aprendizado que ela tem que ter com a situação que ela está passando. Então, como eu disse, nada aqui acontece por acaso. Então, se o seu esposo está passando por algo horrível, eu sei que é ainda pior você ficar vendo ali alguém que você ama passar por algo ruim. Ou se você tem aquele cara que você quer muito conquistar, que você acha que ele é o pai perfeito pra você, mas ele não liga muito pra você, eu sei que é doloroso. Você pensa, não, mas eu queria tanto, eu gosto tanto de você, não, mas eu sei, eu sei de tudo isso. Mas, se você quer interferir no destino de outra pessoa, não vou nem falar destino, né, eu vou falar mais, eu não gosto tanto dessa palavra, então, se você quer interferir no caminho mesmo dessa pessoa, você também vai mudar as coisas que ela escolheu pra ela. Então, quando você quer interferir no caminho dessa pessoa, na forma como essa pessoa age ou não, você não tá interferindo só naquilo dali, naquele pequeno detalhe ali que a pessoa age de um jeito, você gostaria que agisse de outro, que a pessoa tem vontade de conquistar algo, você quer ajudar ela a conquistar. Você não tá interferindo só nisso, você tá interferindo no caminho dessa pessoa, nas coisas que ela tem que aprender com aquilo que ela tá passando. Nas coisas que ela tem que aprender com o que ela quer, às vezes, não dando certo, ou dando certo, ou com ela ficando com você, ou não ficando com você. Então, gente, não é tão simples assim como, às vezes, vocês me falam, tipo, ai, Lê, aqui tem um cara que trabalha comigo. Gente, vocês entendem? Eu sei que quando a gente tá começando nesse assunto, não parece que é tão sério, mas vocês entendem o que é isso? Tipo, um cara, ele não ligar muito pra você e você querer fazer a lei da atração pra atrair esse cara, pra esse cara ficar com você, pra... É a mesma coisa que tem um cara lá no seu trabalho. Ó, pensa assim, ó, pensa se fosse o contrário, tá? Tem uma pessoa que você conhece, e essa pessoa, ela tá sempre te ligando, tá sempre te mandando mensagem, te convidando pra sair, mas você não tem interesse, tipo, você não tem ressonância com aquela pessoa, não naquele momento da sua vida, naquele momento você não quer começar um relacionamento, ou aquela pessoa tem características que pra você, sabe, você não quer levar adiante o relacionamento com aquela pessoa. Aí ela vai lá e começa a manifestar, a visualizar, a fazer afirmações, a fazer... Gente, isso é magia negra, sabe? Isso é magia densa, né? Melhor falando, isso é coisa errada, sabe? Não é legal. Pensa que você não quer fazer algo com alguém, aí essa pessoa tá lá fazendo trabalho, coisa que, enfim, eu nem entendo disso, eu nem entendo desse outro lado, né, desse lado mais denso mesmo, não entendo sobre isso, mas pensa como seria. Como seria depois você, às vezes, tá lá num relacionamento com a pessoa? Porque sim, pode dar certo, você tá lá num relacionamento com a pessoa, e um dia você descobre que ela manipulou toda a realidade ali, manipulou pra ficar com você. Parece bem coisa de WandaVision mesmo, né? De tá ali criando uma realidade pra poder... Não, gente, não é legal isso. Sério, para e pensa. Eu recebo todos os dias, eu recebo pelo menos uma pessoa falando Ai, Lê, eu queria que meu marido mudasse, eu queria que meu marido fosse mais carinhoso. Ai, Lê, eu queria que o meu filho... Gente, para e pensa, quão ruim seria se você descobrisse que tem outras pessoas tentando mexer com a sua realidade, tentando mexer com os seus gostos, tentando mexer com a sua personalidade. Não é legal. Não é legal. Ai, Lê, mas você tá fazendo me sentir culpada. Não é bem assim também, não é? Gente, pior que é. Pior que é. Até mesmo quando você usa pra boas intenções, tipo, ai, eu quero usar para o meu esposo conseguir aquela vaga naquele emprego, ou naquela empresa que você tá usando com boas intenções, está. Mas como eu falei, você tá interferindo no caminho dele. O que você pode fazer é o quê? Você manda energia positiva, você ajuda ele, você incentiva ele, você ora por ele. Você, sabe, fica ali sentindo coisas boas pra ele. Agora você ficar ali usando de toda uma técnica pra interferir no que quer que aconteça, não é bacana. Eu também sempre vejo, assim, nos livros, o pessoal falando que o quê? Quando você terminar as suas técnicas de visualização, de afirmação, fala o quê? Que se manifeste para o bem maior. Porque muitas vezes o que você pensa que é o certo, às vezes não é. Muitas vezes o que você pensa que, não, o meu esposo quer isso, não, o meu namorado quer aquilo, então eu vou fazer. Muitas vezes não é daquele emprego que o seu esposo realmente precisa. Ele quer, às vezes o ego dele quer, às vezes a mente de vocês acha que aquela é a melhor opção. Mas às vezes não é aquilo que realmente é a melhor opção. Então, sempre, sempre, sempre que você puder, fale que se manifeste para o bem maior. Porque o bem maior é o quê? É aquilo que você tem que conquistar, é aquilo que você tem que aprender, é aquilo que vai ser benéfico para você. Entende? É a mesma coisa, eu nas minhas orações, eu sempre falo que seja feita a sua vontade. Eu acredito muito em Deus, tá? Só estou usando o meu exemplo aqui. Porém, não a lei da atração não tem a ver com nenhuma religião, nem nada do tipo. Mas eu acredito muito em Deus e eu sempre falo que seja feita a sua vontade, não a minha. Porque eu quero muito conquistar as minhas coisas, eu quero muito que meus sonhos se realizem. Mas se não for isso que vai me trazer realmente o bem-estar, a curto, médio, a longo prazo, se não for realmente isso, então que eu não tenha, que eu não realize, que não seja a minha realidade. Entende? Porque apesar de eu querer, eu sei que eu não tenho noção de tudo. Eu sei que eu estou pensando aqui nos meus sonhos, nas minhas vontades, mas que Deus, e como eu falei, eu estou falando sobre Deus porque eu acredito em Deus, mas a lei da atração não tem nada a ver com religião. Então, se você não acredita que seja o universo, certo, sabe muitas vezes o que é melhor para a gente. Tem uma visão muito mais ilimitada que nós. Então, como eu falei, muitas vezes você quer só ali fazer a lei da atração só para o seu esposo ser mais carinhoso, te dar mais presentes e, gente, o seu esposo é da forma que ele é e isso vale para qualquer pessoa no mundo, por causa das experiências dele, por causa da vivência dele, por causa daquilo que ele acredita. Então, ao invés de você ficar querendo interferir ali na personalidade dele, assim como você não gostaria que ele interferisse na sua, então que ficasse lá mentalizando para você, né, para a esposa dele ser menos mandona, ser mais flexível, ser menos chata com limpeza. Ao invés disso, você faz o quê? Você vê para você. Muitas vezes você quer que seu esposo seja mais carinhoso, por exemplo, mas o que você realmente está querendo com aquilo? Você realmente está querendo o quê? Que você se sinta mais amada, que você se sinta mais segura, que você se sinta mais cuidada, que você se sinta melhor com a sua realidade e não tem mal nenhum nisso. Então, atraia isso, o que você realmente quer, a forma como você quer se sentir para você, não para outra pessoa. Sempre para nós. Então, eu, Letícia, me sinto cada vez mais amada, eu me sinto cada vez mais querida, eu me sinto cada vez mais segura, eu me sinto cada vez mais linda. O meu relacionamento, aí sim, você não fala que o meu esposo... Não. O meu relacionamento é cada vez mais amoroso, cada vez mais confiável, cada vez mais seguro, cada vez mais harmônico, cada vez mais próspero. Nós somos cada vez mais abundantes em termos financeiros, em termos de saúde, entende? Mas não para interferir ali para outra pessoa, principalmente se essa pessoa não te deu permissão. Principalmente sobre isso. Por exemplo, se eu falar aqui com o Dan, Amorzinho, eu posso começar a visualizar, a afirmar, a orar para que nós realizemos tal coisa juntos, e se ele me permitir, se ele estiver de acordo, se for algo que ele quer tanto quanto eu, aí eu posso fazer isso. Aí eu posso mentalizar, aí eu posso visualizar, aí eu posso afirmar à vontade, porque ele, a pessoa com quem eu estou fazendo, tem total consciência, está de acordo e também quer aquilo. Agora, sem ele saber, não. Assim como eu não gostaria que ele fizesse coisa assim, eu saber para querer me mudar, para querer que eu seja mais como ele quer, para não, ele me respeita como eu sou, eu respeito ele como ele é. E tudo que a gente tem que resolver um com o outro, a gente resolve um com o outro, entendem? E aí eu já vi comentários aqui, Ai, Lê, mas isso não é real, porque funciona assim, porque eu gostava de um menino do meu trabalho, e aí eu fiz lei de atração, eu visualizei, e agora ele gosta de mim. Ótimo, gente. Se deu tudo certo, ótimo. Ai, Lê, mas funciona assim, porque a minha filha queria passar num curso concorrido, e aí eu orei muito, eu mentalizei, eu tive muita fé, eu visualizei, eu afirmei, e ela passou. Gente, se funcionou, ótimo. Mas como eu falei, não é o ideal. Não é o ideal que você faça isso com alguém que não está ciente, que não conhece, que às vezes não te permitiu, que às vezes não quer aquilo. Não Lê, mas o meu esposo queria tua coisa. Não Lê, mas aquele cara admitiu que ele já estava traído por mim desde o começo. Não Lê, mas a minha filha quer passar nesse curso. Então, ótimo. Tudo bem. Que bom. Agora, fazer coisas para tentar mudar a pessoa que está com você, fazer coisas para tentar atrair alguém que não te conheça, alguém que já disse que não tem interesse em você, pode sim ser considerado magia densa, pode sim ser considerado aquelas coisas que eu não entendo, que não tem propriamente a ver com a lei da atração, que é um uso perverso, digamos assim, da lei da atração, e que eu não recomendo, eu sinceramente não recomendo. Vocês vão ouvir aí um milhão de histórias de gente que fez e que deu certo, assim como tem um milhão de coisas aí que você pode fazer, mas que não são exatamente benéficas para todos os lados. E como eu falei sempre, depois das suas visualizações, das suas afirmações, você pode sentir ali no seu coração de que aquilo seja manifestado para o bem maior. Não para o bem do seu ego, não para o bem ali do momentâneo, passageiro, mas que sim, isso realmente se manifeste para o bem maior. Não tem mais o que falar. É isso. Então, se vocês querem a minha opinião real, a minha opinião verídica, e que eu sei que esse vídeo aqui não vai, nossa, bombar, nossa, dar vários likes, nossa, ter vários elogios, eu tenho total consciência disso. Mas eu não posso deixar de defender a minha verdade, defender aquilo que eu realmente acredito, só com medo de perder seguidores, ou com medo de alguém me falar mal, digamos assim, aqui, porque realmente eu não acho legal, assim como pensa com você, sabe? É só você pensar com você. Você gostaria de hoje estar com alguém que usou técnicas para que você ficasse atraída por ele? Que foi lá e meio que interferiu assim no seu caminho mesmo, sem você saber, sem nem você ter consciência, ele já estava lá fazendo coisas para que você se interessasse por ele? Não é legal, sabe? Então, a não ser que, como eu falei, você já tivesse ali interessada nele, você já... Aí é outra história, né? Aí ele só, tipo, digamos assim, que ele deu um empurrãozinho ali para aquilo acontecer, e tentou, e deu o jeitinho dele. Agora, caso contrário, não, não acho legal, acho que isso é manipulação. E, e na realidade, assim, né? Tem vários livros, vários artigos, vários, várias coisas que realmente embasam isso que eu estou falando. O que, gente, também é totalmente diferente. Esses dias o Dan mesmo brincou comigo, ixi, lei da atração, então você me atrai? Eu falei, não, eu não atraí você, Dan, porque eu ainda nem sabia da existência do Dan, mas eu atraí todas as características que eu queria. Então, eu sempre conto para vocês, Que eu fiz ali uma lista de tudo que eu queria em um relacionamento ideal. Eu nem, nem conhecia o Dan ainda, mas eu fiz ali a listinha do meu homem perfeito, digamos assim, e do meu relacionamento perfeito também. E hoje o Dan, ele cumpre absolutamente todos os requisitos, e o nosso relacionamento também cumpre todos os requisitos. Então, é algo totalmente diferente, tá? Você atrair ali características, não você olhar lá para um cara e falar, eu quero você e ficar, sabe? Totalmente diferente. Então, eu super te aconselho a fazer isso, eu super te aconselho a atrair coisas boas para a sua casa, para o seu relacionamento, super, super, super. E também, como eu falei mesmo, fazer ali uma lista das coisas que você quer em um parceiro ideal, em um relacionamento ideal, isso ajuda muito, tanto que o Dan, um dia eu posso trazer ele aqui também para contar para vocês. Se vocês tiverem interesse, também posso falar como exatamente que eu fiz essa lista, como que eu pratiquei e tal. mas ele simplesmente me achou no explorar, no explorar não, desculpa, ele simplesmente me achou no Instagram, ele estava ali mexendo assim no Instagram, e eu apareci como um perfil de sugestão para ele. Aí ele clicou no meu perfil e começou a ver. E ele também tinha uma lista das características que ele gostaria de ter em um relacionamento e em uma mulher. Então ele simplesmente clicou no meu Instagram, começou a ver, veio aqui para o meu canal no YouTube, viu meus vídeos, me chamou, a gente começou a conversar há muito tempo atrás, e hoje a gente está aqui morando juntinhos, ele estava aqui, inclusive. Ou seja, eu não vi o Dan lá, assim, ele nem me conhecia, assim, ele nem queria ficar comigo, eu comecei a liar. Não, eu atraí características que eu queria, ele fez o mesmo, e depois, claro, que a gente torce para dar certo, que eu imaginava dando certo, obviamente, porque ele já tinha demonstrado interesse, entende? Então é isso, eu não estava ali querendo manipular, querendo, não, nada disso. Ele tinha demonstrado interesse, eu também, e a gente torcia juntos para dar certo, e a gente fez, principalmente, a gente fez dar certo. Se você tem alguma dúvida em relação a esse tema, se você não conseguiu entender direito alguma coisa, se tem algo aí que ainda não faz sentido para você, se você está com dúvidas se o que você está fazendo é bacana ou não, está certo, digamos assim, ou não, deixa aqui nos comentários, eu estou aqui super disposta a te ajudar. Quem não concorda com nada desse vídeo também, não precisa falar, não precisa querer falar coisa ruim, não precisa deixar comentário ruim, e também, se a gente está falando de lei da atração, lembra que tudo que a gente manda para o outro, manda para o universo, manda para o mundo, volta para a gente, então, se você deixar comentários bons, é isso que vai voltar para você, se você deixar energias negativas, é isso que vai voltar para você também, então, deixa aqui seu comentário, o que você achou desse vídeo, se você quer que eu faça outro explicando melhor também, comenta aqui, eu vou responder, eu vou olhar, comentário por comentário, eu vou responder todos, certo? E é isso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, e de clicar aqui no gostei, um beijo enorme, tchau! Tchau!